Olá, bom dia. Ho, ho, ha, ha. Hoje cheguei um bocadinho mais tarde ao nosso directo, peço imensa desculpa, mas tive aqui umas coisas para tratar e agora que consegui libertar-me para estar em cheio com vocês. Muito obrigada por estarem aqui hoje a ver o programa. A primeira mensagem que quero transmitir hoje é esta. Está numa caneca. Foi a última caneca positiva que eu comprei. Tenho várias canecas positivas, vou comprando e são mensagens que realmente animam a começar melhor o dia. Por outro lado, o nosso painel está a ser decorado. Vamos ficar todos bem, já tem aí mais coisas. Força Portugal, riso. Aqui também estamos a pensar, portanto, o nosso trabalho de casa está a correr muito bem e, aliás, nós agora, depois do directo, vamos continuar a diseñar o painel da alegria e da esperança para todos nós. E, pouco a pouco, ele vai se enchendo de corações e de arco-íris e de pássaros, de borboletas, ok? Para estimular todo o nosso pensamento positivo nesta situação atual. Bom, agora, queria começar primeiro para rir. Queria começar primeiro por rir com vocês, um bocadinho. E depois, hoje, vou fazer um pequeno relaxamento final. Acho que é um relaxamento, pronto, acho. Não, é um relaxamento. Faz mesmo parte da sessão de yoga, tudo isso. Depois de rir, temos que ter uns minutos para relaxar. Então, eu vos vou dedicar um bocadinho mais de tempo no directo para fazer esse relaxamento final, para que todos nos fiquemos com os benefícios, portanto, do riso, bem, bem entrañados no nosso organismo. Bom, primeira coisa que vamos fazer, então, é o nosso ritmo de palmas. Então, vamos começar para estimular a nossa gargalhada, por favor. Obrigada. Olá, bom dia. Bem-vindas ao programa. Muito obrigada por estarem aí. Bom, então, o ritmo de palmas. Vamos ao ritmo de palmas, que é para estimular a nossa gargalhada e estimular também a nossa respiração. Dá um ritmo de palmas. Vamos começar. Excelente. Agora inspira e liberta o som. Agora inspira e liberta a emoção. Isso, deixa sair, ok? A tua emoção. Outro dia, esta é uma dica também para as pessoas que se dedican ao yoga do riso. Outro dia estive numa escola. Ah, pai, 15, 20 dias. Estive numa escola e então havia muitas crianças e pais. E na sessão de riso. E então eu dizia, inspira e agora grita. Ah, bom, foi tan catártico. Nunca vi ninguém gritar assim. E depois, eu quero partilhar, que depois do quinto grito, os níveis de grito e de som começaram a diminuir enormemente. Portanto, a libertação também que nos dá esta respiração profunda e este quase grito. Agora não podemos gritar, que estamos em casa, mas também podemos gritar sem som. Sem som. Tipo... Avisem na família que estão a ver este programa, para eles não pensarem que aconteceu qualquer coisa de errado durante esta noite. Então, avise, ok? Que está tudo bem e que estamos aqui simplesmente a fazer catarse emocional e limpeza das nossas emoções, que neste momento é super importante, ok? Libertarmos-nos. Bom, agora, vamos começar a gritar, ok? Estamos preparados e, portanto, vamos gritar incondicionalmente durante dois, três minutos, continuados, e depois do ritmo de palmas e da respiração, eu vou fazer um pequeno relaxamento para nós todos. Muito obrigada por seguir entrando no directo e por estarem aqui. Estamos a apostar na alegria e na felicidade e temos que nos manter juntos neste nível de energia, ok? Não nos podemos, neste momento, ir abaixo. Temos que ser uns para os outros, ok? Estamos mais unidos do que nunca. Então, agora, vamos simplesmente preparar a respiração. Novamente, inspira. E na inspiração, começa a rir. E na inspiração, começa a rir. E na inspiração, começa a rir. E na punta... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Muito bem, espero que me tenham acompanhado em casa para praticar. Inspira, expira, inspira, inspira, assim, expira. Ah, 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 ah. Bom, então agora como prometido, vamos fazer o relaxamento. Este relaxamento é sempre importante porque desta forma acalmamos o nosso corpo e podemos usufruir dos benefícios da prática diária de risco. É importante dedicar pelo menos 3, 4 minutos ao relaxamento. Nós não vamos dedicar tanto tempo, mas sim que vamos fazer um pequeno relaxamento para sentirmos mais leves e melhor. Bom, então agora vamos fechar os olhos. Vamos encontrar na nossa cadeira uma posição confortável. Então, costas direitas, hombros descontraídos, pescoço descontraído. Inspira e expira naturalmente. Assim vais acalmando a respiração. E agora inspira profundamente. E expira. Agora vamos começar a relaxar. Põe os pés bem assentes no chão. Isso, para estarmos conectados com a terra. E agora vamos começar a relaxar a nossa cabeça. Relaxamos a cabeça, o cabelo, os olhos, o nariz, a boca, os ombitos. Vamos relaxar o nosso pescoço, os nossos hombros. Vamos estar tranquilos e confiantes. E vamos pensar em valores éticos, positivos, que nos ajudam a ter uma vida melhor. Como a compaixão, o perdão, o amor incondicional. E vamos deixando o nosso relaxamento. Relaxamos os braços. As mãos. Os dedinhos das mãos. Cada vez sentimos o corpo mais em calma. E relaxamos o tórax. A nossa respiração é totalmente natural. Relaxamos as ancas, a zona pélvica. E no chão. E na garravinha. As nossas raízes. E agora vamos começar a relaxar as pernas. Os joelhos. Os pés. E os dedinhos dos pés. Agora vamos visualizar. Que damos um abraço bem apertado a nos próprios. Em sinal de gratidão. Por estar a cuidar de nós. Porque também quando cuidamos de nós. Podemos cuidar dos outros. Agora fique quieto, relaxado. Com pensamentos positivos. O foco na respiração. Deixe-se ir. Deixe que seu corpo se relaxe. E agora, cada um ao seu ritmo. Vai abrindo os olhos. E vamos agradecer a nós próprios. ter feito a prática de hoje. E vamos agradecer aos outros. Também por ter praticado. Tenho aqui muita gente que está a praticar comigo hoje. Muitas pessoas maravilhosas que estão aí do outro lado. Eu sou grata, grata, por poder ajudar neste momento. E por poder partilhar com vocês a minha paixão. Espero que se torne a vossa paixão. E que a partir destes vídeos todos. Que toda a gente que se dedica ao yoga do riso. Praticamente está a fazer. A vossa prática diária. Se torne mesmo vital. Para toda a vida. Esses são os meus desejos. Para que possamos manter a nossa saúde forte. Muito obrigada por estarem aí. Muito obrigada. Foi um prazer para mim. Estar aqui com vocês a girar e a relaxar. Realmente sinto-me muito mais relaxada. E espero que vocês estão bem em casa. E amanhã nos vemos aqui para girar as dez e meia. Jojo. Ja, ja, ja. Muito bem. Muito bem. Yeah. Muito obrigada. Adoro vos. Tenham um dia muito feliz. Mua.